E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo curto, um vídeo rápido, um vídeo de explicando motivos e também dando novidades. Então pessoal, os motivos são... faz muito tempinho aí, uma semana ou pouco, que não posto mais vídeos. Por que é isso Luiz Roberto? Porque cara, a internet anda muito lenta aqui e não estou conseguindo postar vídeo, eu posto cada vez mais aumentos de minutos pessoal. Então nos vídeos mais longos é mais difícil de postar, isso mesmo. E alguns até consegui postar, por milagre. E esse curtinho, esse vídeo curtinho aqui vai dar para postar, já é mais fácil. Então eu vou também, tentando postar os vídeos aí, tá pessoal? Até a internet melhorar, deu um probleminha aí, na rede da torre aqui, na internet. Mas em breve vai voltar tudo normal, tá pessoal? Quando ficar tranquilo. Então o motivo está explicado e a novidade é... O que tá passando na tela aí? O que que tá passando na tela aí? Super Mario World. É esse mesmo. Em breve vai ter esse grande jogo no meu canal. Até postei um vídeo lá que em breve vai ter esse jogo, gente. Essa série. Então esse é um jogo... Nossa, esse jogo é muito maneiro pessoal. Até lançou agora um novo jogo do Super Mario 3D World. Eu tô assistindo o PreyTube aí no YouTube do... Do Gameplay RJ. Nossa, é um jogo maravilhoso. Então esse aqui é um Super Mario World das antigas e eu vou fazer essa série, gente. Então eu vou tentar descobrir os lugares secretos. Mas eu vou falar isso tudo quando eu começar a série, tá pessoal? É só vocês aguardarem e tudo mais, tá pessoal? Então é só isso que eu queria falar pra vocês aí. Eu quero que vocês fiquem com Deus aí. Um grande abraço a todos. Fui. Falou. Tchau.